De 30 de julho a 1º de agosto, acontece o período de matrículas via web das segundas turmas do vestibular IPES 2011. Aqui comigo, o pró-reitor adjunto de graduação, professor Raul Sereta Nunes. Professor, é importante deixar claro que os calouros, eles precisam, eles devem fazer a matrícula para não perder o vínculo com a universidade. Exatamente, Felipe. É muito importante os calouros atentarem que eles foram selecionados e que, de acordo com o manual do candidato do concurso vestibular IPES do ano passado, eles devem agora, da segunda turma, ingressar na universidade via matrícula web, que é feita de 30 de julho a 1º de agosto. Esse período, ele não foi alterado em função da greve, porque o calendário acadêmico da universidade não foi alterado. O CEP resolveu manter o calendário vigente até que a greve termine, para então discutir reposição de aulas. Então, nesse sentido, o calendário de matrícula web para calouros não foi alterado. E é muito importante que todos eles, de fato, entrem no portal do aluno e realizem a sua matrícula no 1º semestre. Então, os alunos que fizerem a matrícula vão garantir a vaga? Sem dúvida. Todos os alunos devem fazer a matrícula para garantir a vaga. Se ele não fizer a matrícula, a vaga vai para o suplente.